A principal rodovia que corta o estado, a BR-101, foi mais uma vez alvo de denúncias e fiscalização. O presidente e gerente de fiscalização do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina, o CREA, junto com agentes fiscais, representantes do DENIT, do Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério Público Federal, além de outros órgãos, deram continuidade à fiscalização nas obras de duplicação da BR-101 Sul. Desta vez, o trecho visitado foi de Florianópolis até Passo de Torres. O objetivo da nossa visita, em primeiro lugar, é fazer uma avaliação, fazer um raio-x de toda a nossa 101, desde Florianópolis até Passo de Torres, ou a divisa do Rio Grande do Sul, para verificar o andamento das obras, a situação de cada lote, verificar se as empresas licitadas estão cumprindo a legislação, estão com profissionais habilitados, se tem os seus registros em dia, se tem profissionais executando as obras, se tem projetos. Então, esse é um papel mais da nossa fiscalização de rotina, mas nós resolvemos fazer uma fiscalização preventiva integrada. O trecho entre Araranguá e Sombrio gerou muitas reclamações. O engenheiro do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, avaliou este trecho. O andamento das obras não está como esperado, como todo mundo esperava. Nós temos um problema, um problema sério na lote 25, que vai na região de Itubarão, entre Itubarão e Laguna, que está um pouco atrasado, a gente está tentando resolver. O restante, temos aqui esse lote 29 também, de Araranguá e Sombrio, que recomeçou em novembro do ano passado, mas que está em um andamento muito bom. E a gente espera que aqui fique pronto até o final do ano que vem. E esse que eu falei anteriormente, fique pronto em julho do ano que vem. A gente está tentando colocar as obras nesses prazos. Sobre os trechos que ainda não estão prontos e já apresentam desgaste ou irregularidades, a Vani de Sá afirma que passarão por novas reformas. Esses pontos são trechos, normalmente, que faltam uma camada de asfalto ainda, ou trechos de contornos, de desvios, que vão ser todos refeitos. Antes de entregar a obra, vão ser todos refeitos. Depois de algumas denúncias, estão sendo feitas fiscalizações preventivas, que vão verificar questões de segurança, sinalização e responsabilidade técnica dos profissionais que trabalham nas obras. São duas abordagens que estamos fazendo aqui. Uma delas é fazendo justamente a fiscalização do exercício profissional, exigindo, por parte de todas as empresas que estão vinculadas a esta obra, a responsabilidade técnica devida com os seus responsáveis técnicos. Então, previamente a essa fiscalização, solicitamos ao DENIT todas as planilhas de serviço e estamos verificando em todos os canteiros de obra se estão todas as responsabilidades técnicas presentes e os responsáveis técnicos. Um outro aspecto que também está sendo abordado e que foi solicitado pelo Ministério Público Federal é a questão de segurança, justamente nos desvios. E a gente está fazendo um olhar mais apurado sobre a sinalização de obra dos desvios. Depois da fiscalização completa, vai ser entregue um relatório ao Ministério Público com a lista de profissionais e empresas que são responsáveis por cada trecho da duplicação. Além disso, é estipulado um prazo para que as irregularidades sejam providenciadas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto